Oh meu Deus! Oh meu Deus! Olha isso! Oh meu Deus! Que hatch é essa, cara? Só do One-chan, velho. Aí... É triste. Até que pegou. Vou tentar dar um no-scope nele. Mano do... Não, calma, calma. Relaxa. Isso foi um delírio coletivo. Ninguém viu acertando esse no-scope. Não faz sentido um no-scope desse pegar. Não faz sentido. Ainda matei o segundo cara, o último cara da... da squad dele, mano. Como assim? Tô tremendo, velho. Que no-scope foi esse, cara? Eu tomei o café com leite aqui, tá? Ai, tô enjoado, velho. Tô passando mal, na moral. Eu sei que muito provavelmente eu vou me arrepender disso, mas vou pegar esse pacote aqui. Ai... GOS... No vídeo de hoje, eu vou estar jogando nesse modo aqui, do sanatório 24-7. Mandar os gringos pro sanatório, literalmente. Eu não sei o que tem nesse modo, mas é praticamente garantido que você mata os caras e eles choram demais. Não sei, mano. Não sei o que acontece. Tá muito top, mano. Eu resolvi dar uma chance pra ele. Tenho me divertido bastante. De vez em quando eu sempre jogo. Ah, tá difícil de arrumar uma posição. Tá, agora eu acho que... Foi, né? Mas... Pô, jogo numa cadeirinha de Skol, mano. O bagulho é muito ruim, velho. Muito ruim. Aí sempre nas primeiras partidas demora bastante pra mim conseguir ficar um pouco confortável. Colocar a plaquetinha aqui. Pegar, tipo, um no-scopezinho assim. Da moto. E a parada legal desse modo é justamente isso. Tem várias coisas diferentes que dá pra se fazer. Eu vou ruxar naqueles caras porque eu tô ficando brabo. Eles não tão deixando eu falar o bagulho. Um já foi. Cadê o resto? Ele acha que vai ruxar em mim de moto. Beleza. Mas eu não sei o que tem nesse mapa que ele acaba sendo assim. Pelo menos... Eu gosto bastante por causa disso. É bem frenético. E bem bonito. Mano... Não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim. E aí, man? De boa. Aí eu tô conseguindo jogar. Tranquilo, tem. O cara tava no ar. Meu Deus! Mano do céu! Caraco, velho. Tá, tá. Tá acontecendo alguma coisa muito mentirosa aqui. Não sei, não sei dizer. Vai atrás daquele cara ali também. Vamos comer ele, time. Não sei, não sei explicar. Não sei explicar, mas eu tô acertando simplesmente todos os tiros, velho. Mó gótica gostosa. Os caras não querem levar, mano. Leva? Caramba! A gente não tem ideia nenhuma do que eles estão fazendo. Esse chopper não é nosso, né? É, não é nosso. Onde que eu caí, cara? Caí num trem, trem, suspense, sei lá o que é isso. Que? Mano do céu! Como assim? Como assim? Eu pensei que era streak, mano. É um chopper comum igual o do Warzone? Velho! O mamilo chegou e ficou duro agora. Tem mais alguém aqui comigo. Tem umas plaquetinhas, velho. Colátrio, cara. Colátrio, velho. Como que pega o colátrio com... Ai, vai explodir a bomba. Ai, vai explodir a bomba. Acho que essa distância tá boa, já. Simplesmente o Cody falou. Vai dar tudo certo pra tu hoje. Não tenho outra explicação. Beleza! Caraca, velho. Eu tô conseguindo calcular bem, tá ligado? A velocidade da bala assim. Olha no scope. Ninguém viu nada, tá? Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Tô andando aqui. Tipo, com 360, velho. Com 360 fica da hora. Eu consigo dar o time certinho. Ainda assim... Calma, eu derrubei ele, velho. Derrubei, mano. Como assim? Deixa eu ver se eu consigo matar. Não vou... Atenção. É entrega de suprimentos chegado. Tá, é agora, hein. É agora, hein. É que na hora que solta o paraquedas ele pega a velocidade muito rápido. Meu Deus! Deixa eu refletir um pouco aqui. Tá difícil. Siga... Falta... Falta... Eu não vou fazer isso. Eu vou levar... Trabalha para a bomba... Eu acho que vou levar... Qualquer uma bomba suja. Tá quase explodindo. Esse cara aqui. Oh meu Deus! Oh! Tá bom, né? Tem mais um cara aqui, né? Só não sei onde ele tá. Botando o terror, botando o terror do jeito mais estiloso possível. Oh, porra, porra. Mano, sem palavrão, velho. Pra quê? Pra quê? Tem que falar palavrão assim? É da hora que é só... Só os tchuzão camperando, velho. Eu tô sem a... Ah, mas eu esqueci o nome do agulha da fita lá, que... Deixar dar dropshot. Tem outro cara passando por aqui, mano. Beleza? Ainda bem que ele não tava mirando em mim. Soltar a muniçãozinha aqui. É... Esse é o jeito de ir com a munição, porque fica acabando a bala muito fácil. Engraçado que no multiplayer tem como pegar a munição. E aqui eu acho que até agora eu não vi nenhuma, só tem as caixinhas aqui. Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Deixa eu passar pra fora aqui. Só na movimentação avançada. Eles não vão sair da casa de jeito nenhum, né? Avião espiou inimigo chegando. Mano, eu fiquei... 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 Fiquei...